Fala meu povo, como é que cês tão? Só na alegria que eu tô, só na alegria moçada e bem vindos a mais um Roça Vlog aqui no canal Pós férias voltei pra Lida moçada, tamo aí de volta né Na verdade eu queria ter ficado lá né, que tava miola lá Mas tamo aí de volta ainda pra fazer o que tem pra fazer Infelizmente a gente não nasceu rico, não nasceu precisando de fazer trabalhar pra ganhar nosso pão de cada dia né Então, fazer o que né Mas tá bom moçada, a gente ainda conseguiu tirar uns dias pra dar uma descansada Que fosse na Lida que nós trabalhava, antigamente, nem férias nós tinhas Mas vamo lá moçada, hoje a gente vai ter que fazer uma faxinha nessa mangueira aqui né Voltamos com a mangueira, nossa, e parece que desceu água aqui dentro Que lambança Oi Estela, bom dia Estela, cê tá comendo feno aí? É? E vamo moçada fazer uma baia pra estrelinha também Vamo começar o projeto pra nós fazer uma baia pra estrelinha também Minha filha, cê tá com certeza? Cê tá com certeza de mim? Demorei a vir embora? Demorei a vir embora? Ah, foi uma semana só Não tem nem reclamar não Cadê a pintadinha nova lá, a pintadinha nova? Piu Ô fia Vem aqui comigo Vem aqui comigo Essa aqui é a mais litigia que nós temos aqui em cá moçada Sem vergonha Só sem vergonha Sem vergonha Sujado do eu Ô, calma Calma, 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 calma Pra que isso? Olha que cheiro de leite Pra que isso? Apavorada Apavorada demais Então vamo lá ver que o bineiro tá aprontando Ô estrela, mas o que que cê já derrubou teu feno aí, estrela? O que que cê derrubou teu feno aí, estrela? Cê derrubou pra baixo ali, ó Bom dia Sentiu sua idade de mim? Você já comeu tudo teu feno? Olha aqui, ó Olha aqui, ó Olha aqui, ó Ó Por que, moçada, que eu quero fazer uma baia pra estrelinha? Porque Tá difícil que nem agora não tem pasta E não vai ter que fazer teu casco, estrelinha Que agora não tem pasta, ó E chove Aí vira essa Lambuzeira aqui E eu precisava de um lugar pra deixar ela Pra não tratar dela Deixar ela, né? Já que não tem pasta mesmo Não precisava ficar andando barro, né? Aí eu quero fazer uma baia pra ela E vocês também Eu vou falar a verdade, hein? Que lambança que cês fez aí Vamo ter que dar uma faxina geral nisso aqui Aí eu queria fazer um lugarzinho pra ela, moçada Pra deixar ela daí, né? Na baia pra nós ir tratando Pra ficar facilitando o nosso serviço Porque ficar mexendo nesses barreiros aqui É complicado, né? Então Vamo começar a estudar a ideia do projeto Né, estrelinha? Mas hoje, moçada Acho que nós vamos fazer uma faxina Nessa mangueira aqui primeiro Que do tempo, né? Ficou fora Cumulou esterco pra caramba, né? Cês fiquem aqui Cês não vão pra fora, não Não sei se vai andar lá no par Depois vai dar trabalho pra ela buscar vocês E depois nós vamos ver isso aí Talvez hoje nós já começamos a fazer até as medidas já, moçada Aproveitando que ainda tá de funcionar, né? Funcionar vai ajudar a nós Fazer as medidas da nossa baia Meu Deus do céu Cês tá aprontando aí? Cês não vão ter saudades de mim? Oxi, oxi, oxi Oxi, oxi, oxi Então é assim agora Já vai arrancando as coisas da minha moto Passando a dos outros Ó, Mir Vai andar pra carregar, vai Ah, não Não, pôo montar de volta Pôo montar de volta Tá funcionando nem a minha? Tão saudade de mim? Cê tá com saudade de você? Quanto tempo? Faz bastante, hein? Não, não, parceiro aí Oi, senhor Vem, agradeço a você Passei lá na tua casa, cê tava aqui Eu vim aqui Olha aí, moçada Eu saí de casa, já começo a arrancar as coisas da minha pra passar pros outros Não, mas cê tem que andar pra carregar essas agora E na minha tava pegando Ah, eu acho que é aquele negócio Vai dizer que não vai funcionar nem na minha agora Não tá funcionando aqui Andar pra carregar ela Não viu, mê Mas por que que cê trocou a roupa dela, Zé? A outra vem Cê vendeu a outra Já a cara do patrão vai indo, moçada Ó, vai indo Já, essa semana já veio o sujeceiro Pra acabar de fazer o Começar a fazer a parte interna O forro, o teto, as coisas Aí o farto só nos acaba mentindo De massa aqui Nem volta aqui Já colocou os lugares das tomadas Vai ficar as tomadas, tudo já Eu acho que mais uns dois, três, meio Acho que acaba, moçada Acho que já fechou com o pintor também Pra já pintar Deus quiser, logo, logo já acaba Ih, moçada Eu tô pensando em fazer nossa baia aqui, ó Bem aqui O que que cês me falam? Tô querendo O Binerd disse que ia fazer um barracão pra ele aqui Aí a partir daqui pra cima Eu quero ir fazer minha baia Não sei se vai vir até aqui assim, moçada Mas vendo o barracão dele que ele quer fazer? Daqui Aí eu tô querendo puxar uma baia daqui Até pra arriba aqui Não sei se de repente eu já aproveito E faço até aqui em cima Já vai aproveitar pra fazer Já faz de uma vez mesmo, né moçada? Aí eu já tava querendo fazer duas E uma só eu acho que Vai que depois eu quero arrumar outro cavalo, né? E aí não vai dar certo, né? Então eu tava querendo fazer duas Duas baia com saída pro pasto já Vai limpar tudo Esse anário aqui Ajeitar essa frente aqui Tudo aqui E fazer duas aqui Durante a cara Tudo essas madeiradas aqui Que do resto Sobrou do coi do patrão aqui agora também, né? Só o Binerd marcar aqui o lugar Que ele quer Na verdade ele não quer nem que eu faça aqui Porque ele vai fazer um jardim aqui Do lado do barracão dele Aqui O negócio é fazer É fazer o que vai servir Ele quer fazer Acho que mais ou menos tem aqui assim, ó Aí daqui pra cima eu faço a minha Fazer isso aí Se der tempo Eu já começo a mexer hoje Primeiro nem pedir pro patrão também Só vai que o patrão não autoriza, né? Vê que o patrão primeiro Se ele deixa eu fazer Se ele falar que deixa eu fazer Aqui Aí eu vou começar a mexer aí mesmo Vou ali dar uma assoprada Aquele barracão ali agora Vou mostrar de baixo ali Que nós fui carregar um mil ali agora Chegou um vizinho nosso Que querendo comprar um pouco de mil Aí eu vou dar uma assoprada lá Pra Dar uma arrancada no sujeito Pra manter sempre limpo, né? Será que esse trem aqui assopra ainda? Deixa essa gasolina aqui Tá Com carta aqui Faz muito tempo já Não pega direito nem no calor Imagina o frio Ah, moçada, aí choveu Você reparou que choveu? Tá tudo barro aqui, moçada Aqui em casa Deu... Acho que mais de 100 milímetros Graças a Deus Tá precisando Pegar não Vou virar em conceira Opa Tô sentindo que tá quase Não quer trabalhar não Seu sem vergonha Tempão que eu loguei Eu sei de Descansando Vem falar pra mim Você não vai trabalhar agora Deixa que eu tenho A gasolina da Hyper Cross Coloquei gasolina não, moçada Vamos ver se vai Que dia de frescura Trabalhar Tá com vontade Trabalhar igual a minha Aí Vai trabalhar Tá assoprando pouco Aí Olha o barracão Eita Porrazeiro Tudo na cara Olha o barracão 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 O que é isso? 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 A ver se não vai te apelar tudo Falar a verdade, viu? Vocês dá trabalho demais Não vou entrar lá não que é para pegar eu O que é isso? não na cara ela não dá para ir não né deixa eu ver se ela passa aí oi 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 que isso hoje oi 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 você tá tirando eu faz nossa agora se o jogo sujou legal mesmo é estressado não conta quanto quanto mais provocar ela pior de casa deixar quieta aí vai machucar bezerra as outras lá não vai ter tirar lá para fora junto com as outras tenta deixar o canzinho a tal contrário ao contrário e o contrário aí oi 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 a vaca bota a cabeça eu não sei se você não prende a vaca Zé rapaz quanto mais você revortar com a vaca mais aí que ela vai vir em cima eu tô com medo ela querer se bater aqui então a começar a se bater escorregando esse chão aí olha oi é maior e oi 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 ó oi 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 ból a e agora eu corto você calma calma aí pronto sai agora eu quero ver sem entrar lá para limpar a mão aqui logo acaba o estresse dela já mamou já vai lá com ela abrir vai lá com ela rapaz aí ela tá invocado não mexa não perturba ela não perturba ela vai ficar mais estressado tá ficando doida ó o veneiro veneiro com o veneiro ah é que o veneiro tivesse aqui eu queria ver ele pegar com o veneiro aqui o veneiro botando ordem no negócio é se a veneiro tivesse com a mandeira aqui eu queria ver ele botar ordem agora acabou e a xiquita ó xiquita tem um sossego coitado ó tá ele não era nem com nada é quem tá vai entrar aqui para você ver se é roubada que existe ah mas daí é sim mas não fica braba não é chiquita sem nada ó vem aqui ó ó ó tem que ser vaca tem que ser assim ó ó oh vai vai aí tem oxi 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 é a vaca dói na tábua aqui vai aí aí ela não foi com a minha cara não vamos ver quanto marcou no marcador aqui moçada, não sei o patrão, oi Estela oi Estela, não sei se patrão jogou água fora já jogou água fora já, já jogou mas disse que tinha dado mais de 100 moçada mais de 100 milímetros, oi Estela oi Estela, pisando uma baia pra você né fia não, não vai fazer uma baia pra você, Luke mas pra que é isso, né Estelinha vai fazer uma baia pra você Estela pisando uma baia né fia ó, se tivesse uma baia eu já tinha dado um banho não sei, deixava de ser bonitinho, ia na baia comendo feno bonitinho vou fazer uma baia pra vocês, se quentando eu não vou fazer uma baia pra vocês não sei aonde, mas vou fazer pois é, moço, moçada, bora levantar pra nossa faxina aqui na mangueira o Bineiro foi levar, fazer uma entrega desse lado, moçada pro vizinho em cima lá, por que que não levou aquela vez? acho que eu gravei o roçado joga levando lá pra faxina e vamos limpando eu achei que ia ter mais, moçada, mais esterto pra catar, mas até que não tem tanto não ô e falar pra vocês que o 29 e meio já tá eita 29 e meio já tá precisando fazer embreagem, vocês acreditam? de segunda ele não tá saindo não eeeh, deu uma raladinha vai parte né joguei muito hein aí ó não tá querendo sair de segunda não, moçada eu vou engatei segunda ali pra sair ali quem disse que saiu? hã, penou e não saiu vou puxar um pouquinho penou e não saiu tá, vai ter que abrir o bicho pra trocar o menino pra trocar a embreagem ai, medida certinha é, eu ainda tava falando pra vocês, pessoal achei que ia dar bastante volume aqui mas não vai dar tanto não é mais aqui mesmo, tava no aquele, queimou a ser danada aqui e um seis vamos voltar pra lá? vamos, vamos, vamos que eu tenho que entrar lá pra faxinar lá aí ó, eu acho que dá mais vamos, vamos, fia eu tenho que acho que vai dar o que? umas três carriolas, eu acho, moçada umas três, quatro carriolas aí mas já termina aqui aí vai ter ali pra fora, né não sei se não vai limpar lá pra fora vamos ver depois mas ali também dá acho que dá pra jogar o gado pra fora lá na mangueira e aí eu só pego o trator e venho capado lá pra cá arrapando o chão ali já adianta um monte já é mais simples e eu larguei o Zé aqui tomando conta das vacas e tava aqui arrastando a o exterior aqui com a enxada aqui fui lá levar lá no monte lá no meio do pasto lá largou o Zé largou minhas vacas aqui e foi embora sortou a faísca pra fora pra dar umas vortas quem quiser ver o story das vacas correndo pra fora nas vacas não, da vaca correndo pra fora tá lá no Insta, moçete sorteio no store lá no Insta pra vocês segue na elástica é, como se eu fosse sortar o Roça Vlog hoje, né é, moçada então a hora que vocês vejam o Roça Vlog que aí já não vai tá mais no Insta mas é verdade, é verdade mas acompanha lá pra vocês ficarem por dentro das atividades aí, moça tá feito mais um salão limpo vamos, Messias vamos, Messias vamos, vamos contorna aí pra nós vai pra isca vai, vai aí, ó quando fica assim a fia aí fica mil maravilhas, né olha mastite vamos, bolaca monta aí, põe umas outras pra cá também que a xereta foi fazer o que aí? tudo curioso tudo curioso vamos, Chiquita hã? quer que a graça aqui lá? quanto tem? olha, no monte quase encheu já vem pode levar você leva lá? leva pode levar lá então vou tocar essas vacas pro lugar delas aqui e vou botar os outros na mangueira não é pra você sair não vou botar a amiga de vocês aí dentro vamos, vamos, vamos lá pro teu canto Chiquita nem te cabe aqui dentro, Chiquita vamos você também você também bora, bora vou montar na Chiquita montei na Chiquita não, é só só mexer mesmo ligar ele, você sabe é o afogador aí você tem que empurrar o afogador e dar partida vamos ver se sabe então dá uma partida mesmo vamos ver deixa 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 a inclinação da primeira bem inclinada pra não cair no chão aí as marchas você sabe sabe as marchas? tá toma ali tá bom não esse não só não vai passar na minha grama vai 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 te dar conta olha que bonito salãozinho do seu tudo limpinho vai vumaça meu Deus do céu gente tá acontecendo com vocês vocês não vêm pro pasta é que vocês viram que não tem nada lá né mas vocês vão ficar na mangueira vocês não vão pro pasta é pra mim pra nós limpar aí o estabelecimento olha vai vumaça tem uma porca pra amarrar esse trem aqui uma corda vamos 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 tudo pra mangueira tudo pra mangueira oi matheus toca 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 fora 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 ai luca toca lá então luca vamos 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 ô estrela dá licença aí estrela o gato tem que passar aí estrela você tá estrovando o gato aí você não consegue dar um fazer um favor pra mim esperar estrela beber água na hora que você acabar você acabou aí acabou tá bom vamos 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 vai veneza vamos 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 veneza vamos veneza não pra esse lado não é você também não veio ajudar né ei laiável o que que você está fazendo aqui ai meu Deus do céu vamos vocês vai aonde meu Deus do céu onde que você está achando que vocês vai vai pra fora vai pra fora veneza vai pra fora vamos 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 tria tria todo mundo pra fora vai todo mundo pra fora sem sair viu você pode ficar tudo aí não é pra vir pra cá não ó meu filho bate o negócio aí vambora vai ter que corrigir aquela estrada ali moçada porque ele já entra torto tem que entrar retinho de lá né não 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 só vai até ali pode ficar de boa mas sai dae meu filho você vai aonde rapaz vai lá estela dá uma licentinha pra nós pode vir pode vir pode vir ó esse Gers sai dae meu filho oi você dá trabalho demais o mineiro dá trabalho também viu fecha essa porteira então pra eles não ficar indo pra lá tá fechado essa porteira aí ele tá tudo aí aquela lá ele tá tudo aí quem vai sair vai ficar patiocando ali onde é que ele tá lá demora que eu sair daqui ele vai tudo lá não aí você pode deixar que eu resolvo ó o fino como é que tá aqui é Magrão é o que que você tá fazendo Magrão trabalhando né tem que trabalhar aqui e aí uma semana no Goiás vai comer com Magrão tá agora é aguentando nem capar de bosta nossa ai de céu moeda é pesada hein é tá doido não sei que é mais leve é pesado que você o que que você tá fazendo Magrão a toa olha eu a toa aqui então por que que você não trabalha ai você sabe que isso aqui não é só esterco desde né metade isso aqui é selagem que você bota no cocheio e joga pra fora até quando será que não vai ficar nessa vida aqui de limpar esterco até não eu vou arrumar eu vou arrumar um trator um tratorzinho pequeno pra mim pra me arrastar esterco aí eu só vou empurrar só você vai aonde é o holandês olha o holandês tem que ver você vai aonde você pode ficar aí mesmo lembra esse trem lá onde seu holandês tá pensando aqui vai sai daí meu coi sai daí tá acabando tá acabando tá acabando tá acabando tá acabando tá no padrão pra não meter concreto isso aqui ó tudo vou botar tudo concreto aqui vai facilitar demais nossa vida já cadê meu raspador meu raspador aqui vou aproveitar pra dar uma esfregada escovada nesse pila aí estrelinha corre de mim não espera que não vai dar uma aproveitando que você tá aqui mesmo agora não vai tirar essa terra crostada no teu pila aqui nossa rolou no barro mesmo hein filha nossa olha 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 sujeira olha 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 aqui olha aqui a terra olha estrelinha do céu que que é terra estrelinha tava dormindo na terra mesmo no barro mesmo né oi e vou falar pra você melhor que isso aqui só olha tocando e vou falar pra você melhor que isso aqui só se der banho de você viu mas vai ter que esperar passar o frio porque tá frio demais oi vai andar então vai então depois ele termina ó vai acabar estrelinha aqui ó olha olha o chão aqui o jeito que ficou da terra que eu arranquei da estrela oi coitado do pangalé tudo levado aos brecos não ele tá dormindo no barro acho que ela tá não eu vou fazer uma baia pra ela vai ficar bom aí eu vou conseguir deixar ela bem cuidada lá vai vou tirar ela do barro aí que ela vai passar fome mesmo agora coitado não vai passar fome não rapaz fenda pra ela não farta não olha o tamanho da brigada eu tratar o pangalé tava com dois quilos já o que que você tá com preconceito com o meu barracão eu já falei é frente de casa o que que tem a ver eu não vou fazer essas baia tipo de qualquer jeito vai não vou não não vou não vou fazer uma baia bonita você viu aquela baia que não foi lá em Goiás? aquela baia que tava os cavalos ganhando lá daquele jeito lá vai fazer um barracão é cheio de baia mas eu vou fazer só duas é pequeno não é muita coisa você tem que fazer atrás do meu pra não ficar aparecendo na casa ali meu Deus você não tá entendendo não e você acha que o teu barracão vai ficar mais bonito que a minha baia? não mas vai ser meu barracão ali vai ser coqueira e gramada ali então vai ser minha baia ali coqueira e gramada ali que tal é teu? é sim é não vou conversar com o patrão e vai ver você vai conversar com ele eu vou conversar com ele fala lá o pai é o seguinte já escolhi o lugar que vou fazer minha baia vou fazer posso fazer? ele se você for fazer então pode fazer se você for pagar não beleza vambora não ali não é lugar que eu vou pagar ele não quero pagar ele na frente de casa não ele vai falar isso aí? vai então depois nós vamos ver tem certeza que ele vai deixar o que que você quer? vamos deixar o primeiro limpar aqui? tô limpando dá licença pra não ir aí esterco você quer ir aonde? você quer passar pra lá? afasta aí afasta 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 demora não tem nada pra lá só esterco esterco mais esterco ela quer ir lá do outro lado comer mi no coxo lá quer ver ela tá caindo pra sair na beirada ela tem que comer um beirada de trás um colonhão você tá estrovando já você não acha que você já tá estrovando? vai lá com os bezerros lá vamos ae moça tá feito o serviço mas o serviço concluído bora não botar a pecuária pra nem de volta né? comer rápido se barra aqui pra não ir vai lá só da marca lá então rápido se barra aqui não, o pangaré vai ficar ali mesmo não vai pra fora não não, tá muito moiado não faz bem pro casco dela ah, não vai ficar lá no lugar do abzerra não ah, larga a mão rapaz minha égua vale mais minha égua vale mais que o teu bezerra teu bezerra nem é teu bezerra, é nosso não, nem é nosso é do pai vem minha filha vamos entrar amarelo pera aí, pera aí vamos com carma carma aí nada de bater no muro olha o muro meu Deus onde cada vez você vai me derrubar esse muro ainda olha, olha tudo estressado calma gente calma pra que pressa bora, bora aí pronto que nada de fazer a sujeira aí tá tudo limpinho aí babela babela vem aqui pra encostar você aí babela olha, não quer dar atenção pra mim mais moça vai chegando a idade que eu não dar mais atenção olha, já tá descendo já tá formando o Uber ali já, hein vai ter bezerrinho logo pra nós também a próxima a criar moça acho que é marrão não sei se a marrão tá de cria mas eu acho que a próxima é a babela a babela vai criar aquela lá também a gente tá enxertada aquela lá esqueci o nome ô a gente tá arrancando a minha água pra fora pode deixar ela aí pode deixar ela aí meu Deus do céu ô, não vai dar pra não trabalhar em sociedade desse jeito não não, não vai dar pra não trabalhar em sociedade desse jeito não os vizinhos já beberam água já começar a reclamar muito falar pro pai que não vai ter que rachar isso aqui e aí cada um pega uma parte da herança que desse jeito junto desse jeito não dá pra trabalhar não mas depois você pergunta pro pai o que que é? o vizinho passar sede ou deixar que eu pagarei? quem falou que o vizinho tá passando sede? desde aquela hora de beber água tem que abrir a segunda porteira logo tá no meio lá que tá fechado e olha o solzão querendo sair já moçado pra secar a terra já, ó ah, a gente pode deixar aqui mesmo a gente vai pode deixar aí mesmo que eu acho que vai ter que vai ter que lavar essa concha o... acho que vai ter que lavar a concha que isso jogou de coisa o pneu acho que vai usar ela amanhã cedo pra catar catar comida não sei se tá dando saco é, a cancelagem agora vai tudo embora vai ter que ser na vai ter que abrir o silo amanhã mesmo tô falando com o milho tô falando com você, vai tô falando com você, vai você não fechou a porteira aqui não, né? a porteira? não, eu fechei é, eu fechei aqui ó, o choque estralando tá tá esse cabo aqui tá descascado vai ter que vir um jeito melhor de passar esse fio aqui tudo errado mas aqui também já vai ter que mexer logo, logo, né moçada que eu vou fazer minha baia aqui o milho tá invocado com a minha baia não quer que eu faça minha baia aqui de jeito nenhum, deixa ele comigo eu tava vendo aqui, moçada as medidas da baia pra não fazer baia pra cavalo as medidas é ô bujiganga viu pra eu aqui? eu tava vendo as medidas das baia é cu de cavalo, cuidado pisando esse fio que esse fio tá, acho que tá descascado é 3x4 3x3 4x3 tá pensando em fazer aqui 4x é, vai ter que fazer ele certo, né é a mínima é 3x4 e a mais se tiver mais espaço pode fazer 4x4 4x4 então tem que ver se tem se vai ter isso aí pra fazer aí, né diz ele que quer vir até aqui quer vir até aqui com o barracão dele você vai fazer aqui eu não sei pra que tudo isso no barracão não vai trancar a entrada ali? ah não, aí não vai ter mais aqui, né vai ter não vai ter que fazer outro acesso aqui e por que você não vai lá desse lado de cima, então? ah sei lá fica ruim? é, dá pra fazer de comprida ali, né o tio não vai ter que guardar aquela 4x4 ali, né já lavou? não, mas não pode apanhar nada lá que ela tá lá agora? o que foi? tem que lavar pra guardar, então, é não, não tá limpa, já lavou ela ninguém bateu água não, ninguém bateu água nela já vai usar de novo a chuva lavou tem que lavar ela pra guardar a chuva já vai usar de novo que vai usar de novo? quando? não vai cortar o meio do gostarinho, hein, rapaz quem falou? é, o pai falou quanto que ele falou? vai acontecer com o outro, cara não é muito curioso por exemplo, o Zé não, ele não falou pra mim ele não falou nada, não o pai vai cortar nem sabe já tá combinando aqui já tá combinando pode fazer da cerca pra lá se você quiser você vai fazer daqui pra cima porque agora eu vou pegar aqui ó, meu barracão vai vir até aqui que barracão você não vai fazer até aqui não vai vir até aqui você não vai fazer barracão nenhum você quer postar comigo? cadê a minha? da minha aqui essa aqui, ó eu quero ver como é que ela vai fazer pra enfiar essa bateria aqui chegou bateria nova pra nós, moçada da manhã embora não é montar uma bateria na Caipiracó mas eu acho que essa bateria aqui não vai caber ali parece que ela tá tão grande é, né é muito grande olha só qual que é o positivo isso aqui é o negativo então ela é assim rapaz do céu que fulapa de bateria vou ter que cortar o quadro da moto que você botou daqui minha também não cabe minha minha vou ter que adaptar aí que eu pedi uma maior por que você pediu uma maior? vou aguentar aguentar o que? nada a ver ah, é só cortar aí, ó a bateria? ou o quadro da moto? bixi, é mesmo nossa, magrando do céu não tá cabendo aí não, não tem como largar a bateria assim nem de comprido não cabe nossa, magrando do céu mas ela tá muito pequena aí o que que tá pequena? eu acho que não pode não pode largar a bateria assim não, não pode a bateria tem que ficar na posição certa mas eu tenho uma ideia é, não cortar o quadro da moto? não aqui, ó solda uma chave vir pra fora aqui é, tem que entrar pra dentro senão não vai entrar na carenagem é, é só empurrar isso aqui pra dentro eu achei eu achei que ele tinha feito o pedido da bateria certa, né? deixa eu ver aí, ó aí, ó o que? é pouca coisa pouca coisa o que? ó, e se vocês abri aqui um pouco, ó? não existe isso entortar? não existe isso? vou comprar uma bateria mais porque aguenta mais não existe isso não tem lógica isso é que tipo, tem uma chave mais comprida e mais fina, filho não, você devia ter visto na hora que você ia pedir a bateria eu não vi bateria eu só fiz o pedido e você ia comprar então, mano eu pensei que tinha visto a bateria certa, né? essa aqui eu acho que nem na minha hortice não dá essa aqui mas nem todas as baterias igual nem todas as baterias igual tá, isso aqui não vai pro lado? isso aqui? agora vai ter que ir não, mas olha aqui olha eu dando pitaco também vamos estalhar essa carro de ar aqui é, corta aqui, ó corta reto aqui, ó você já não usou mesmo? comecemos bem, moçada comecemos resolvendo resolvendo nossos pobremas do jeito que nós resolvemos com tudo cortando fora eu não, só vou dar uma entradinha aqui que eu acho que já resolve o problema já só dar uma entradinha aqui só pra um espacinho de lado aqui eu acho que já dá pouca coisa é, agora ali nós vamos ter que vamos ter que cortar ali pra não estragar, né? um trem bem afiado canivete? não sei se o canivete vai dar conta mas o meu canivete tá meio cego tem um prático duro aqui é cachorro, não é cachorro é cachorro acho que não o Margaro tá tacando a inchadeira aqui acabou de cortar já, Margaro? é, tem que dar uma rede de botar ele tá cortando a casa de ar pra cabelo da gente dá uma rede de botar esse trem aqui agora, hein? e aí eu já abri tudo ah, já nem usa a casa de ar mesmo, né? eu ia usar, né? agora, sim como não serve pra nada como é que eu vou colocar o cabrador aberto? tem que botar um trem aqui agora vamos ali ajudar a ficar as estaca ali pra não marcar a minha baia aqui, vamos cara que vou eu vou sim eu vou, hein? tô falando que eu vou, tô falando que eu vou, hein? depois de muito assim, moçada moçada, relacionamento aqui entre nós aqui muito, aqui ó, aqui já chama muito relacionamento entre nós aqui decidimos, moçada que eu vou fazer minha baia lá mesmo vai ficar lá porque o Bini chorou muito aqui aí eu deixei pra ali é que aqui é o seguinte pensa aqui comigo, ó nós vai fazer assim o meu barracão vai vir até aqui aqui, nós faz uma estradinha tudo no paper pra passar aqui coqueiro, coqueiro grama coqueiro até lá perto do barracão também porque é tudo bonito aí você faz a tua baia ali assim, ó você pode puxar do meu barracão até ali, ó você faz nas madeiras mesmo cerca de madeira aí você, pra baixo, atrás do meu você faz a tua casa do pangaré não, eu não quero nada pra trás do Cune não você vai vir aqui, ó você vai vir na estradinha aqui aqui vai ter as duas coisas do seu pangaré uma dúzia que ela vai poder ficar um dano vamos demarcar aqui eu vou te mostrar mais ou menos é que vai ser, vai vamos fazer eu quero fazer ela virada pra baixo vai, então você faz lá em cima mais é lá em cima mais é do passo é, aqui dentro aqui, ué nesse canto aqui que tá essa anarquia que arranca tudo essa anarquia daqui e eu vou fazer aqui vai ser por duas eu tava pesquisando e é baia pra cavalo é média de quatro por quatro a três por quatro então vai ser vamos fazer é, ué é, ué é, ué oi, você quer que eu faça o que? vai, o coxo dele vai até em cima ele vai sobrar o lugar pra cima não, é só na medida, calma rapaz, quatro metros oito metros de comprimento e quatro de largura pode ser até aí, então é nem medir, rapaz, relaxa aqui aí vai dar um dano um, dois quatro aqui quatro, aqui e aí oito pra lá nem vai tecer mais ainda um, dois três quatro cinco seis sete oito eu faço um quartinho a mais pra guardar minhas coisas dali daquela estaca ali, ó até lá tá duas baia e um quartinho pra guardar as coisas sela freio, as coisas feno as coisas eu vou guardar ali é isso aí aí eu vou fazer a laveada pra cá nós afundamos o máximo que der lá em cima não quero afundar muito porque tem o tem o atelo em cima, né aí afunda lá levanta, vai levantar um pouco lá de cá e já faz a saída do coelhado de vento pra vir aqui como assim? você não vai fazer o teu barracão ali? mas vou fazer minha estradinha ali que eu vou passar por meio da tua grama ali pra mim vir aqui na minha baira você quer fazer tua grama ali? no meio da grama? no meio da tua grama é isso aí, ó até naquela estaca lá rapaz, olha aí que quadradinho pequenininho aí é só não arrancar essa tranqueira daí que tá enfiando mesmo aqui ele vai vir até aqui, ó se for reto o que? o teu barracão? pra que tudo isso? ele quer fazer um barracão pra guardar, não sei eu não sei pra que tudo isso eu tô achando é pouco ah, você tá por fora pensa, tem que guardar minhas duas camionetas moto, gaiola que duro rapaz, você vai fazer tua casa quando você for comprar você faz tua casa quando você for comprar tua, tua, tua tuos carros vai ali, ó dali até lá duas baia duas baia e um quartinho pra guardar o feno e as coisas aí eu vou catar tudo você na arquia aqui, moçada vou botar tudo aqui aqui assim que não tá usando esse espaço aqui, né? pra nada aqui aí eu vou botar aqui porque depois o bilhão se vira e vai ficar aqui aí eu quero fazer tipo um lugarzinho assim pra lavar e dar banho na estrela sabe? tipo assim vai fazer um piso assim bonitinho assim com ferro assim onde coloca tudo certinho o cabreiro e tal aí, aí eu vou fazer um quartinho do lado e aí as duas baia aí com iluminado tudo vai ficar bonito não, aí você coloca concreto aqui não, relaxa você vai ver minha baia você vai ver a baia que eu vou fazer não, você mesmo não vai fazer não, você vai pagar pra quem fazer não, eu vou fazer você vai fazer? nós vai fazer porque nós ué, não vai fazer o barracão? então não, vai fazer minha baia você só vai entrar com a mão de obra relaxa só que a ué, eu entro eu te ajudo a fazer o teu ué, com a mão de obra então, mas daí o que você precisar fazer não é, tá aí, né? faz aí aí você ajuda cadê o material? vou lá buscar já vai, você não tá nem pagando tua moto, o que você tá falando? tua moto é internada lá meio milhão pra arrumar tua moto não, mas eu vou comprar eu vou comprar tudo rústico, né? já vou fazer o aproveitamento o rústico é mais caro? já tá aí de graça aí, ó já tá tudo de graça aí, ó aí, o acabamento já tá aí a madeira eu vou usar todos esses palanques de madeira pra fazer o trem você vai ver relaxa, deixa comigo vamos ver como é que tá a veia do patrão, moçada ó, começou a penduar já vassoura braba mas tá bonitinha, moçada até parece que foi semeada a semeadeira, né moçada ficou bem e aí ele passou os carificadores até que foi semeada mesmo, ó tá bom choveu precisando já tava amarelando tudo, ó até secando se foi do bacheiro, ó mas tá bonita como é que tá a raiz da menina ixi, rebentou mas tá vindo raizinha nova, ó eu vou falar pra vocês aí, moçada que eu não sei o que o patrão vai fazer com essa veia ainda se nós vai colher se ele vai deixar de cobertura não sei o que ele vai fazer ainda um pouco eu acho que ele vai colher pra semente, né? guardar semente pra não for o pratado novo na planta e logo, logo já tem mim pra não colher, moçada logo, logo mais ou menos acho que foi umas 3 semanas ainda e é isso aí, moçada vou fechar nosso vídeo por aqui não se esqueça de se inscrever aqui no canal ativar o sininho pra receber as próximas notificações nos próximos vídeos no próximo vídeo vai surtar por aí se não, nas redes sociais também moçada, deixar aqui, ó abriu aí, ó raniere instagram tiktok, moçada tamo junto é nóis Deus abençoe de maus e até o próximo vídeo e tem que gravar essa forragia pra guardar, moçada amanhã amanhã eu acho que ainda vai acabar abrindo o silo amanhã ainda vai ter que abrir o silo então não vai ser amanhã não mas sem que sobrar um tempinho bom, não sei também que agora o Brineiro veio falar que o patrão aquele migo não foi lá em cima na outra hora que gravei aquele migo não foi lá em cima o patrão parece que falou que vai querer ficar com ele se ela for fazer esse lá então daqui a pouco já tá engatando ela pra usar de novo, né? mas se não for já vou dar uma limpada nela lavar ela e guardar no barracão não só vai ficar no sol e a chuva vai acabar estragando